Vai sair, vai sair. Vai sair, vai sair. Vai sair, vai sair. Vai sair, vai sair. Vai sair. Com preguiça de passar. Agora com a amiga. Não sei, não lembro agora. Mas como é que eu tinha? Eu tinha embaçado. E volta agora aqui. Aqui não. E se tem áudio eu sei. Só no computador. Se for assistir aqui não tem. E ela ainda não tem que entrar. É. Ele tinha que entrar. E ela não tem que entrar. E ela não tem que entrar. E ela todos. Ele tem que entrar em frente. Não falta. Onde essa? Não falta isso. Isso mais. Ah! Não falta isso. Não falta isso. E aí tá! Aí dá pra fora! Aí dá pra fora! Tá! Tá, tá chato! Tá! Tá, tá chato! Tá, tá chato! Tchau! Tchau!